Fragão foi até a cidade de Maringá no estádio Willi Davis e venceu o Aruco pelo placar de 2 a 1. O Pablo fez o primeiro gol do Fragão, depois o Canóbio finalmente marcou, né? Deixou a marca dele com a camisa do Robro Negro, o Fracão abriu 2 a 0 e já no finalzinho da partida, no apagar das luzes, o Vitão fez o gol descontando para a equipe do Aruco. Final de jogo, 2 para o Fracão, 1 para o Aruco. O Fracão continua com aproveitamento de 100% até agora dentro do Campeonato Paranaense. Estou muito feliz, estou muito grato aos nossos atletas que, mesmo com uma curta pré-temporada em relação aos adversários, eles estão se doando ao máximo, estão fazendo tudo e mais um pouco dentro daquilo que nós treinamos, dentro daquilo que nós trabalhamos, que nós temos ideia de jogo e dentro desses dois jogos, a gente fora de casa, a gente conseguiu fazer 6 pontos. Tomamos o gol no final, não me preocupa isso porque eu tenho que valorizar muito a entrega dos nossos jogadores, a capacidade e a qualidade que eles tiveram. Vale ressaltar que os dois gols que nós fizemos foram gols hoje de jogadas trabalhadas, que a gente trabalha insistentemente durante os treinamentos e eles estão compreendendo isso aí. Volto a falar. Estou muito feliz, agradeço a eles por entenderem rapidamente a metodologia de trabalho, as ideias de jogo, os protocolos que a gente passa para eles. Então, pô, nós jogamos dois jogos fora de casa, com uma curta pré-temporada, a gente conquistar duas vitórias, 6 pontos, é muito bom. Então, pronto. Primeiro passo firme, segundo passo firme, agora a gente vai pensar no terceiro passo. Paulo, até dentro desse terceiro passo, você tem dois dias aí de preparação, mas o que você pretende já de escalação para o Maringá, que foi um adversário que, assim como o Atlético, venceu já as duas partidas. Então, é um duelo de dois times ali na parte de cima da tabela. Você vai rodar um pouquinho o excelente do Atlético? Vou respirar, vou curtir essa vitória junto com os nossos jogadores, com a nossa comissão, com a nossa direção, com a nossa torcida. E a partir de amanhã, quando nós chegarmos no CT, já vamos treinar direto, aí eu começo a pensar a situação do próximo jogo. Sempre sabendo e ressaltando aqui que nós temos uma equipe de muita qualidade. De muita qualidade. Quem eu colocar, se saia jogando ou não, com certeza eu confio muito, porque eles têm potencial, já provaram no ano passado para nós, que eles têm muito potencial. Então, a questão é a gente ver com o departamento médico, a fisiologia, a área da preparação física, a gente monta o protocolo para o jogo, não temos muito tempo, e aí a partir de amanhã, sim, a partir de amanhã a gente começa a tomar essa decisão. Paulo, até em cima dessa questão de jogo, por jogo, acredito que a estratégia tenha sido essa para a partida de hoje aqui, né? Porque o Atlético jogou no último domingo contra o Rio Branco, com o time titular, e hoje novamente só o retorno do Thiago Heleno. Como é que foi justamente esse procedimento, né? De se optar novamente pela sua equipe, teoricamente, titular, e pouco mexer na equipe, só o Thiago Heleno. Sim, porque nesse processo, isso é uma ideia que a gente vem amadurecendo desde a pré-temporada, por isso que a gente fez a pré-temporada também, né? E dentro do conhecimento que a gente tem, a questão de nós colocarmos nos dois primeiros jogos essa base de equipe com apenas uma modificação, o problema que teve o gástrico do Thiago, é justamente porque no momento, em termos físicos, principalmente, esses jogadores se encontravam numa boa condição. Dentro disso, eu escolhi os 11 no momento, e a partir disso, eu fiz o primeiro jogo, fiz o segundo jogo, teve um jogo que eu fiz também na pré-temporada, o segundo jogo na pré-temporada foi com essa mesma base. Por quê? Porque nós estamos num processo de alicerçar a nossa equipe, com algumas mudanças de metodologia de trabalho em relação ao ano passado, com alguns processos, então, eu tenho que ter, nós temos que ter essa base, para essa base dar sustentação para o trabalho, e até agora a gente conquistou seis pontos, 100% de aproveitamento, para que daí sim eu consiga, nós podemos pensar no futuro, no futuro próximo, de começar a mudar, mas nesse momento, eu acho muito importante que a gente tenha esse alicerce, tenha essa base para servir de alicerce para essa equipe. Então, por exemplo, hoje eu já coloquei o Jajá, já coloquei o Hugo Moura, no outro jogo, fiz outro, o Matheus Felipe entrou, o Cittadini também entrou, então, a gente vai alternando nesse momento. vai ter o momento que a gente tiver consolidado, alicerçado, aí sim eu posso pensar, nós podemos pensar em fazer mais modificações, daqui a pouco joga, troca cinco, seis, sete jogadores de um jogo para o outro. Nesse momento, nós achamos que é muito importante, para o momento que nós estamos, de alicerce ter uma equipe base, com o conceito já, a gente treina, eles já estão mais sabedores, e aí a gente faz o processo. E está dando certo. Para a gente buscar o nosso objetivo, que é ser campeão paranaense, e passa por fazer gols, então, espero fazer mais gols, dar assistência, ajudar meus companheiros. Hoje, dá para dizer que, o importante, claro, é sempre vencer, mas se for comparar os dois jogos, acho que vai ter um jogo não tão seguro como o primeiro, não é? Não, mas são equipes diferentes, campos diferentes, a equipe do Aruco está de parabéns, porque é uma equipe muito bem treinada, com bons jogadores, mas acredito que é uma equipe que vai classificar, para a próxima fase, isso é uma coisa que eu acredito, porque é uma equipe muito qualificada, e a gente está de parabéns por ter vencido a partida. O que representa para você, quatro gols em dois jogos, Pablo, esse resultado importante, quatro gols em dois jogos, o que representa para você, Pablo? Estou muito feliz, eu acho que vai aumentando a confiança, vai me dando mais, com certeza, confiança para continuar me marcando, espero continuar marcando, dando assistência, ajudando meus companheiros, alguns movimentos ali, fiz mal, que tem que melhorar, perdi algumas bolas que não são comuns, mas, óbvio, a gente está ainda numa pré-temporada, no início, que tem que melhorar a parte física, melhorar alguns aspectos, que com certeza vai melhorar os jogos, mas os gols com certeza dão muita confiança. É uma equipe mais qualificada, posso dizer assim, com todo o respeito ao Rio Branco, que é uma equipe muito boa, nos ofereceu dificuldade ali, nos primeiros 15 minutos, lá em Paranaguá, a equipe do Aruco, a Aruco joga um pouco mais, fica um pouco mais com a bola, eles conseguiram rodar a bola em alguns momentos, impondo algumas dificuldades, e infelizmente nós sofremos o gol ali na bola parada, mas eu acho que a gente baixou um pouco o ritmo no segundo tempo, após o segundo gol, isso possibilitou eles a criar chances também, e chegar mais perto do nosso gol. Acho que não é incômodo nenhum, né Eric, jogar, porque às vezes a galera fala, caramba, campeonato Paranaense, o time principal já está em campo, segundo jogo seguido, o jogador gosta de jogar, né? Ah, com certeza, a gente gosta de estar em campo, de defender essa camisa, né? Foi um jogo muito difícil, né? Mas como você falou, a gente gosta de jogar, gosta de estar em campo, fazendo o nosso trabalho, e defender as cores do Atlético. Lembrando que o Furacão volta a campo, já no próximo domingo, às 18 horas, em um jogo que, terá apenas a presença das mulheres e crianças, até 12 anos, e com casa cheia. Até agora, todos os ingressos para essa partida, já foram esgotados. E o Furacão, contra a equipe do Maringá, vai buscar a sua terceira vitória, dentro do campeonato Paranaense.